Zona Leste Ae, agora é só resenha a noite toda Que o pastor Júlio aqui em casa É com seus seguidores aí, viu? É seu culto, irmão Acabou o culto, né, meus irmãos? E aqui tá um exército de Cristo Como que é o nome do irmão? Perdeu, é que é longe onde ela mora Isaac de onde? Parelheiros Aqui vem uma caravana de parelheiros E o nome do irmão? Gled, parelheiros também, irmão? Parelheiros, e o nome do irmão? Zona Leste Como que é o nome do irmão? Geralda Geralda, Zona Leste, perdeu, só pericadu Aí você veio junto com alguém Ou você veio sozinho mesmo com Deus? Sozinho com Deus E vai voltar com o pastor Júlio César Ele vai te deixar em casa Porque ele é amor, ele vem amor de Deus Não atrapalhar, mas é ele que vai fazer Você não sabe de nada Aqui, Gabriel Esse aqui é o Gabriel É o cameraman do Júlio César Manda paz aí pra quem tá te vendo, Gabriel E aqui, irmão Como é que é o nome do irmão? João João, de onde, irmão? Jabaquara Jabaquara Deus abençoe, irmão João Aqui tem também aqui, mãe e filha aqui, ó Lanchando com a gente Israel, né, Israel? Você daqui de Cala Picoíba mesmo E a mãe dele, missionária, parecida Também de Cala Picoíba, né? Manda paz aí pros irmãos que estão vendo vocês Foi forte, não foi? Fogo desceu do céu Milagres aconteceram Milagres aconteceram Meus irmãos, milagres aconteceram Fala ao vivo Pastor Júlio, aqui na resenha, aqui Na humilde casa do Oswaldo E aqui nós tá na resenha Comendo um lanche Tomando um revidiano Que os irmãos Pão com mortandela Pão com mortandela Esse é o lanche nosso De cada dia É melhor que lanche É humildade, não é? Deus é um Aí Conta um pouquinho aqui Pra quem tá te vendo E quem vai te ver A posteriori É, é? Conta aqui um pouquinho Do que Deus fez aqui em Cala Picoíba Foi forte, Pastor Júlio? Só um minutinho Olha aí como foi Sente aí, meus irmãos E o que fizeram agora Pra Jesus Tá salvo aí Essa live aí Aonde, Pastor? No seu canal no YouTube? No canal menor Hã? No canal menor Olha a sua situação Dessa moça Isso aí foi no começo, né? Que Deus revelou pro senhor Assim que o senhor assumiu o púlpito Não foi? É Tá muito forte, meus irmãos Acompanha lá Canal menor Como é que é o nome do canal? Cultos ISA Pastor Júlio Cultos ISA Que é a Igreja de Santidade e Rependimento Pastor Júlio César Tá ao vivo lá Já tem mais de 200 comentários lá Meu Deus do céu Olha esse daqui Olha aí, pastor Mais um milagre Aí, depois o pastor Júlio aqui Ele vai postar também no canal dele Os milagres que nós gravamos Os milagres Aí vocês vão acompanhar Jesus é o mesmo ontem e hoje eternamente Tem muita gente por aí achando que Jesus não faz mais milagre Que milagre é coisa do passado É porque nunca participou da concentração Pergunta pra eles Quanto que eu tô levando em dinheiro aí? Pastor não quis nada Eu falei assim Pastor, eu vou pegar o seu Eu vou passar o seu contato com o meu pastor presidente aqui Pra ele dar um apoio pro senhor aí, né? Financeiro Que o senhor veio de longe e tal E aí é o seguinte O que o pastor falou? Não, quero dinheiro não Quero dinheiro não Humilde Atendeu Sabe por que nós estamos em casa aqui Essa hora, quase 11 da noite? Exato Porque ele tava 3 horas atendendo o povo depois do culto Isso que é a humildade de Cristo, meus irmãos Tem gente que é o seguinte Vai em concentração Põe o dinheiro no bolso do povo E some na neblina Isso aí é tudo coisa que é o seguinte Não agrada a Deus Mas tá aqui o pastor Que eu tô tendo o privilégio de conhecer hoje Pessoalmente Né? Porque nós tava fazendo uma live Eu, o Vanderlei e o Jota, né? Do canal Tantos Dias de Detenção Aliás, o canal Jota Dias de Sistema O Vanderlei Canal Tantos Dias de Detenção E a gente dando suporte pro canal também Família Tantos Dias E nós tava ali Num debate ali, né irmão? Numa conciliação Pra um esclarecimento de umas ideias Aí quem que chega? Quem que chega na live? Ó, o pastor Júlio César Dando voadora no diabo E aí, evangelizando a paz Evangelizando a paz Tem gente ligando aqui, não dá pra ter Tá entendendo, meu? Tá entendendo, meus irmãos? Então é o seguinte, né pastor? Tem que evangelizar a paz Como Jesus fez, né pastor? Verdade Fala aí pro povo aí, pastor Só um pouquinho Deus abençoe vocês aí Fiquem na paz E que Deus possa colocar a sua glória Na vida de todos vocês Um abraço a todos Deus abençoe É, e aqui nós vamos seguir aqui Certo? Porque a noite é uma criança Entendeu? Depois que o pastor Júlio entrou aqui Eu já tranquei o portão ali Joguei a chave fora Ele não tá nem sabendo Que ele vai passar a noite com nós aqui Não, mano É, eu falando que nem aqueles discípulos de Emmaus lá Hein, passa a noite com a gente Aí daqui a pouco o senhor entra na casa dele No partir do pão Jesus sumiu Pastor Júlio vai sumir na neblina Já, já, mano Mas é benção, pessoal Deus abençoe, meu irmão Deus abençoe a todos Fiquem na paz Valeu a pena ter atravessado a Macedônia Pra vir nessa noite aqui Pastor Júlio César e Cala Picuíba Primeira vez que o senhor está aqui Esteve aqui, não? Cala Picuíba é a primeira vez Primeira vez Gostou do povo aqui Mas na verdade A maior parte do povo veio de longe Dos seus inscritos Veio, veio, acho que maior Aqui, ó Aqui o irmão, hein? O irmão aqui O irmão aqui que é de parelheiros Tá uma caravana aqui Os irmãos aqui, pessoal Os irmãos aqui é o seguinte Vieram de parelheiros Que eu já falei aí Apresentei cada um individualmente Os irmãos é o seguinte Os irmãos vieram preparados Os irmãos vieram com lanche Com refrigerante Fez-me lembrar Daquela situação lá do Do menino Que estava ali no ajutamento de pessoas Junto com Estava junto ali Ajutamento de pessoas E aquele menino tinha Cinco pães e dois peixinhos Hã? Olha pra honrar Jesus Honrou Jesus Jesus transformou Da mesma forma que Jesus Multiplica Eita, isso aqui é a revelação do céu agora Da mesma forma que Jesus Multiplicou aqueles cinco pães Dois peixinhos E sobraram doze cestos Aí, Jesus vai multiplicar na vida de vocês Porque vocês honraram o servo dele Sabia? Trazendo isso aqui Não, vou comer um lanche com o servo de Deus Não é nem a questão do lanche É a questão da comunhão Jesus, Jesus vai multiplicar na vida de vocês Tenha certeza Tenha certeza que Jesus vai multiplicar na vida de vocês Ele falou lá na gravação Quem falou? Você Eu? Falei o que? Você atrapalhou lá na gravação Eu mandei pra ele Já mandou pra você Deixa eu filmar ele Deixa eu filmar ele Passou justo Deixa eu filmar ele Mandei pro Jota isso aqui E o Jota já mandou pro pastor Julio César No meio Meu Deus do céu Eita, nós Aqui tá a minha esposa Aqui, ó Aí, irmã Rita Aí, irmã Rita Paz do Senhor, irmã Rita Paz do Senhor, irmã Rita Estamos ao vivo aqui na live aqui Manda a paz do Senhor pros irmãos Que estão vendo na live aqui, ó Paz do Senhor, irmãs irmãs Manda uma palavra de Deus breve Pra quem tá te vendo aqui na live, irmã Rita Solta o mistério aí, rolo Manda uma palavra de Deus aí Meu Deus Atos 16, 31 Deus abençoe, irmã Rita Manda a paz Pastor Claudemir E as crianças Paz do Senhor, irmãs irmãs Deus abençoe Amém, Deus abençoe Manda a paz aqui, Zete Que nós já vamos terminar A paz do Senhor Jesus Povo de Deus Amém Deus abençoe Manda a paz aqui, meus irmãos Pra nós encerrar a live Paz do Senhor, irmão Valeu a pena ter vindo aqui hoje Muito Deus bradou Sim O chão tremeu Meu Deus do céu Muitos milagres aconteceram E aí, Israel O que você achou do culto? Gostou do culto, Israel? Gostei Você gostou mesmo? Gostei Achou bom? Gostei Pastor Júlio é usado por Deus? É Sim ou não? Sim Quando ele tava orando Eu pedi oração pra ele Tava com muita dor de cabeça Passou Sumiu na hora? Sumiu, é Meu Deus do céu E Israel contando milagres também Meu Deus Jesus operou, hein Passou a dor Muitos milagres Pessoas lá também Sentindo pontadas Passou a dor também Passou É Ô Pastor Júlio César Ô pastor O menino tava com dor de cabeça Com o senhor O pai Ele sumiu na hora também Contando a benção aqui Passou Glória a Deus Despede aí irmã Maria Dá um tchauzinho pro povo aí Isso Dá um tchauzinho aí Israel Tchau Tchau Despede aí meu irmão Despede aí do povo aí Fala aí pessoal Boa noite aí pra nós aí Amém Despede aí meus irmãos Do povo aí De novo Amém Despede aí irmão Deus abençoe irmão Porque ela Santa paz de Deus Amém 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 Manda aí Despede do povo aí Amém Ai pastor Júlio Mais uma vez Pastor Júlio Vai pra mim Que vai passar a noite aqui Olha a noite tá linda Olha aí que benção Olha que benção Meu Deus do céu Eu moro Ele mora dentro do sapato Vila Antônio É Vila Antônio Deus abençoe meus irmãos Vila Antônio Deus abençoe aí Jota Ô Jota Jota Você Meu Deus do céu Jota Jota Puxa Eu confiei Eu acreditei Quando você falou que vinha E você não veio Jota Tem uma palavra na Bíblia Que diz assim Que Jesus contou Que um homem tinha dois filhos E um homem chegou Para um dos seus dois filhos E falou Meu filho Vai trabalhar no campo Esta tarde para mim E aquele filho Falou assim Não pai Eu não vou não E aí chegou no segundo filho E falou Meu filho Vai trabalhar no campo Para mim E ele disse Eu vou pai Só que o que falou Que ia Não foi E aquele que falou Que não foi Se arrependeu E acabou indo Qual dos dois Fez a vontade Do pai Aquele que falou Que não ia Mas foi Porque aquele que falou Que ia E não foi Esse não fez A vontade de Deus Medita Jota Jota Deus abençoe Fica na paz Senhor Jesus Dois meus irmãos Você está ganhando Uma alma ali E vocês fizemos Tátia também E aí Tchau